Olá, bom dia! Mais um dia de carnaval no seu canal multicultural Culta Story. E aí? Estão gostando do carnaval? Último dia. Vamos aproveitar, ok galera? E aí? Meu nome é um gel, mas podem me chamar de gel. Tá ok? Gel, pra sua diversão. Tá ok? E aí? Como foram de carnaval ontem? Gostaram do vídeo ontem? Espero que tenham gostado. Muita zoeira, não é? Muita doideira. É, é feito de coração pra vocês. E aí que história vamos fazer hoje? Qual vai ser nossa temática? Qual vai ser nossa inspiração? Tento me inspirar. Tento buscar inspiração para meus contos malucos, meus contos doidos. Tudo do improviso, viu minha gente? Tudo do improviso. O que dizer ainda de carnaval? Quantos ainda tendo carnaval? Não. O que me sugerem? O que vocês me sugerem? Hein? Vamos ver aqui. Nossos amiguinhos para me inspirar. Oi! Vocês lembram dela, tigrona? Nossa amiga do coração. Ih, este quintal precisa de uma baita de uma vassoura, viu? O pé de noni. Estou a providenciar isso. O pé de noni cai muito noni. Aí está em safra. E temos de ver, tirar essas folhagens, tudo. Coisa de gente destrambelhada. Que muito ocupada. Que tem de editar vídeos, averiguar tudo, trabalhar tudo, toda essa comédia, tudo isso pra vocês. Aí não tem tempo, tá entendendo? E homem, como não tem jeito em coisa de casa, aí sim que atravanca as coisas, atrasa e tudo mais. E aí, gostaram dessa fantasia? Fantasia de bobo ou rei bobo? Eu nem sei. Eu vi essa fantasia e achei o máximo. É muito idiota, não é, essa máscara velha, não é? É ou não é, pessoal? E aí, enquanto eu falo baboseiras, eu não sei qual é a besteira que eu vou falar hoje. Qual é a história que eu vou contar pra vocês hoje. Não sei. Confesso. Estou ainda procurando. Procurando. Procurando o tema. Procurando uma ideia. Algo que divirta vocês. Para preencher o nosso canal multicultural de novidades, de sensações, de tudo que é legal. E aí, vamos ver um conto. Está me surgindo. Está me surgindo. Sim. Na minha mente. Uma história de carnaval. A história é... A história é... Se afogando da praia em pleno carnaval. Um fulião bêbado decidiu tomar um banho de praia no litoral de Olinda. Aí, decidiu. E... Aí, os amigos disseram... Epa! Tu é doido? Vai tomar banho de mar? Um estado desses? Vai morrer, porra! Ele... Ah! Não quero saber nada. Eu vou é... É... Curar o ponto de ressaca que tem. E aí, se atreveu... A... Entrar dentro do mar. O mar estava a maré cheia. Por volta de 12 horas. O sol... De... Pino... Do dia. Sol de esturricar. E haja nadar. A onda vai, bate, vem, vai e foi. Aí, vai. E haja... O sujeito ficar... Zonzo, zonzo, zonzo. Mas eu estou bem. E os amigos só olhando de longe. Eu estou bem. Eu estou bem. Quando aí, de repente, ele sente uma coisa puxando. O que é isso? Quando vem, uma coisa puxa. Engancha. No pé dele, sai puxando. Uma corda. Que estava enganchada. Corda de pescador. Essas bugigangas que o povo joga na praia. Enganchada na barbatana de um tubarão. Aí, o tubarão... Vai levando, vai levando ele. Porra! Ei! Vai aqui! Tudo! Aí, eles... De longe. Aí, o tubarão vai levando, vai levando. E ele tenta se desvenciar. E vai levando, vai levando, vai levando. Só que... Ele não consegue se desvenciar. E cada vez mais longe, mais longe, mais longe. Mas o tubarão não leva para o fundo. Ele não consegue levar para o fundo. O tubarão, ele fica sempre no raso. Qual é a do tubarão? Não sei. Aí, vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, vai levando. Quando já se distancia do litoral. Aí, ele é agora. Eu ainda estou vivo. E agora, o que vai acontecer? Quando aí, vem por sótão um barco de pescador. Encontra no meio do caminho. Aí, quando vê, sobe, raspreça o tubarão. Consegue se desvencilhar da corda do tubarão. E sobe no barco. E aí, o tubarão levanta a cabeça do mar. E era um tubarão... Tipo, inteligente. Que nunca se viu a criatura de história de pescador que diz. Eu queria te pregar uma peça. Para tu aprender e escutar mais os outros. Antes fosse levado por mim, que é a zona do mar. Nunca mais esse sujeito. Quis saber de carnaval depois de uma dessa. Quis saber de cachaça. Quis saber de nada na vida. Nunca mais. Ó, minha plateia. Meus gatos estão gostando das histórias. Estão tudo meando, eu estou vendo. Tudo escutando. Meus filhotes, tudo escutando. Estão gostando das minhas histórias, está vendo? Estão gostando mesmo. Minha plateia é fiel. Eles adoram minhas histórias. Ficam escutando. Aí fica tudo traquinando, pulando nas cadeiras. Eu fico olhando assim. Eu fico vendo. Está vendo? Então, ele nunca mais quis saber. E disse, depois de uma dessa, eu vou escutar mais. O destino. O que o destino diz para mim. E não vou querer mais. Saber nunca mais. De praia. De carnaval. De tubarão. De cachaça. De porra nenhuma. É isso aí. Gente que é gente que tem juízo, segue a voz da razão. Não é isso aí, minha gente. Desde que... Voz da razão. Ainda que venha de um tubarão. Entenderam o tubarão do que fez o mal dele. Muito pelo contrário. Queria o bem. Queria mais o bem do que ele mesmo queria para si mesmo. Não é interessante? Ó. Os propagandas aí. Que vivem aí no meio do mundo. Aqui onde eu moro. Aí vivem aí propagandas. De... Cima para baixo. De baixo para cima. De tudo que é... E como é que ele ainda tem... Faria e feriado hoje, não. Brasil Gás hoje, porra. Feriado acaba amanhã, velho. Como é que hoje está falando... Está... Está... Comércio hoje. Não é jeito que deve ser de trabalhar hoje, né? Se bem que isso aqui que eu estou fazendo. É o que por acaso? É um trabalho, não é? Estou aqui fazendo papel de palhaço para vocês. Entendeu? Gostaram da história? Não gostaram. Me diz, gostou ou não gostou? Me diz, de sinceridade, gostaram. Gostaram mesmo. Eu achei a história tão insuça. Tão insuça, mas tão insuça mesmo. Que só vendo, viu? Que só vendo. Eu não sei, eu não sei que histórias eu contaria para alegrar, para alegrar vocês. Eu fico vendo minha plateia, eles olhando. Eles ali brincando. Eles ali tudo aprontando. Fica tudo enriquecido, pulando de uma cadeira para o outro. Porque é a forma deles me aplaudirem. Me aplaudirem. Me aplaudirem. Olha esse aqui. Panterão. Panterão, Panterão. Você é meu amigão. Gato preto da sorte. É conversa fiada. É meu gato da sorte, ele. Tá bom? É Panterão. Eu mudei o nome. Pantro para Panterão. Não é melhor? Panterão. É melhor. Então, o gato preto da sorte. Eles barram as energias de mal-olhado que possam vir para a vida da gente. Eles barram. Barra, como é que diz que a Sálvia, a Ruda, a Comigo Ninguém Pode, a Chique-Chique, tudo de barram. Foi o gordo. O gato também, todo gato. Mas parece que o gato preto, ele barra mais. Ele fecha mais o corpo da gente contra a coisa negativa. Ele fecha mais o corpo da gente contra a coisa negativa. Porque eles têm uma energia para lá de positiva. Entenderam? E é isso aí. E aí, então, o que dizer de vocês? Hein, meus caros amigões? O que dizer mais a vocês? Nesta linda manhã, dia 28 de carnaval. Ah, ontem eu gravei, foi dia 27, viu? Foi a inauguração deste canal Sensação. Hoje é dia 28. Hoje é o último dia de carnaval. Se bem que hoje é oficialmente a data conhecida como carnaval no mundo inteiro. É sempre a terça-feira escolhida lá no calendário, lá os cálculos dele, lá da lua, não sei o quê. E não sei o quê. Aí hoje é o dia oficial. Hoje é o dia oficial. Tem países lá que não é como aqui, não. Só é hoje mesmo e trabalha normal. Hoje só fica no aspecto cultural, não sei o quê. Tem gente que não sabe nem o que é isso mesmo, porque hoje é data disso. É mais uma data, uma cultura latina. Uma cultura dos países latinos. Isto é Itália, Portugal, Espanha, França, Brasil. Toda a América Latina. Então, começou em Roma Antiga e se estendeu até nossos dias. A lembrança dessa data em alguns e comemoração propriamente dentro em outros. Como o nosso país, em especial nosso país, o país do carnaval. E todos os aspectos, esta alcunha, este cognome, país do carnaval, cai bem para o nosso Brasil. Muita alegria, muita diversão, muita descontração, mas ao mesmo tempo muita irresponsabilidade, muita bagunça, muita desordem. Então, vamos pegar só o aspecto positivo da coisa. Está legal? Vamos pegar só o aspecto... Vamos pegar só o aspecto bom, memorável da coisa carnaval. Está legal? Então é isso. E, olha, esta rua aqui é uma beleza. Tem uns pássaros que cantam toda manhãzinha, que é uma beleza o canto desses pássaros. Ah, coisa maravilhosa. Sim, voltando um pouco a carnaval, só para concluir este tempo, só para concluir. O que eu digo a vocês é que... Carnaval bom era carnaval daqueles antigamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, carnaval é mais símbolo de arruaça, de tudo que não presta, do que coisa boa. Carnaval era bom mais antigamente. Mas hoje em dia, é menos bom e mais ruim. Infelizmente, não é? Pois é. É muito egotripe, é muita futilidade, quando não violência, muita violência. Agora, diversão, descontração, só desse pouquinho, não é, minha gente? A gente já sabe como é essa história do nosso dia a dia, infelizmente, não é? Então é isso, minha gente. Eu vou terminando aqui. Bom carnaval para vocês. E amanhã, vem mais outro conto, mais outra piada sem graça, procurando ter graça para vocês. E vamos ver nossa plateia. Ah, tudo se esconderam. Tudo ficam tristes quando eu termino. Quando eu termino de fazer a programação, eles já sabem logo, aí já fico chateado com pena. Dizendo, já terminou, já terminou. E se esconderam tudo. Que eles adoram quando eu fico falando. Mas é isso, mas amanhã tem mais. Então é isso, pessoal.